Item de número 1, processo 48500-000016-2016, dígito 83. Homologação do resultado definitivo da 4ª revisão tarifária periódica da Energiza Tocantins. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Por meio da resolução homologatória de 2115-2016, a diretoria da ANEL homologou o resultado provisório da 4ª revisão tarifária periódica e fixou as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição da Energiza Tocantins. O reposicionamento tarifário da Constitucionária foi de 16,77% e entrou em vigor a partir de 4ª de 7ª de 16ª, em decorrência da alteração dos valores da base de remuneração bruta de R$ 1.144.224.632,72 para R$ 1.188.502.451,82 e da base de remuneração líquida de R$ 577.082.363,77 para R$ 594.226.668,34, devidamente validado pela SFF e SGT, mediante a nota técnica 169-13-617, em comprimento à nota técnica 212 da SGT, calculou o resultado definitivo da 4ª revisão tarifária periódica referida à concessionária. É o relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria vai se manifestar de forma conjunta para os itens de 1 a 4, que tratam de uma ligação de resultado de revisão tarifária periódica, de reajuste tarifário. A questão é eminentemente técnica e a NEL está exercendo a competência que foi delegada pelo artigo 15.4 da Lei nº 9.427.96. Então, sob o ponto de vista formal, os atos estão em condições de ser debiados pela diretoria. Então, essa é a manifestação do Procuradoria. O resultado, então, dessa 4ª revisão tarifária periódica, após consideração das alterações da base de regulatória, é resumido a seguir. Um reposicionamento tarifário de 17,18%, um componente T do fator X de menos 0,48% e um componente PD do fator X de 1,83% a ser aplicado no reajuste tarifário de 16 a 18%. E também as perdas de energia na rede distribuidora, conforme detalhada abaixo. Então, é uma perda técnica sobre energia injetada de forma constante no reajuste de 17, 18, 19, de 10,73%. E as perdas não técnicas também, de forma igual de 5,29% nesse mesmo período. E a tabela 2 apresenta as alterações na receita requerida da energia da Tocantins decorrente da atualização da base de remuneração regulatória. O valor do componente PD e T e das perdas regulatórias não são impactados pela atualização da base regulatória. Então, nós temos aí essa variação. Ele tem uma variação no IRT, considerando a variação tarifária da IRT em 16,77% e após essa revisão, em 17,18%. Quanto à parcela A, os encargos setoriais aumentaram em 52.527,39 reais em decorrência da alteração do PD e da eficiência energética e da taxa de fiscalização. Já que com a alteração da base de remuneração e da base de cálculo desses encargos foram impactados o aumento da parcela B. E no que refere ao aumento de 15.192,68 reais da taxa de fiscalização, recomendo-se que esse valor, a maior, deva ter sido cobrado na Energisa Tocantins desde a sua última revisão tarifária e seja acrescido no próximo reajuste para fim de definição do valor a ser pago pela distribuidora. Quanto à parcela B, a remuneração do capital e da cota de reintegração regulatória aumentaram, respectivamente, de 2.030.507,96 reais e de 1.617.178,93 reais. Esse diferenciado do valor anteriormente aprovado em função do aumento da BRR líquida de 19.144.304,50 reais e da base de remuneração bruta de 44.277,819,11 reais. Quanto ao aumento das anuidades de 51.807,11 reais, decorre do aumento do ativo imobilizado em serviço, que influencia na base de anuidade regulatória a barco. Por suas vezes, as receitas irrecuperáveis foram impactadas em 18.784,32 reais, tendo em vista seu cálculo a função de toda a receita requerida que é estabelecida na revisão. Então, do exposto que é com base nos documentos constatando o processo interno, eu voto pela homologação em definitivo da quarta revisão tarifária periódica de energias da Tocantins, a ETO, de forma da resolução anexa a fim de reposicionar a partir de 4 de julho de 15 as tarifas da energias da Tocantins em 17,18%. Fixar o componente T do fator X de menos 0,48 e do componente PD de 1,83% a ser aplicado nos reajustes tarifários de 2016 a 2018. E fixar o referencial regulatório para perda de energia nos reajustes de 17 a 2019, conforme a tabela, além de determinar a inclusão no próximo processo tarifário da energias da Tocantins de reajustes econômicos financeiros, decorrendo ao aumento da parcela A de R$ 52.527,39 e da parcela B de R$ 3.718.278,31. É o voto. Tem discussão. Bem, aqui só em resumo, o que está sendo feito é tornando definitiva a revisão tarifária de 2015, da energias da Tocantins, e que, evidentemente, aqui está só para fins de comparação, estabelecendo o valor definitivo em comparação com o que tinha sido definido provisoriamente lá em 2015, que teve um sensível aumento aqui do nível de reposicionamento em 0,41%. E tudo isso produz um efeito financeiro, que está aqui resumido, que vai impactar o IRT de 2017. É o que nós vamos deliberar na sequência, que esse aqui é apenas para ser usado como subsídio no processo. Então, o que efetivamente vai movimentar a tarifa em 2017 não é esse processo, é o que nós vamos deliberar na sequência, que é tão somente para apurar essas diferenças entre aqueles elementos, aqueles dados que foram considerados deliberados lá em 2015, 2016, 2015, e o que está sendo deliberado agora. E ele, então, dado essa defasagem, ele produz um efeito, não há o que falar em, evidentemente, em refaturamento, não há o que falar em modificação com efeito retroativo. Ele é tão somente para oferecer o subsídio para a definição do processo tarifário, que faremos na sequência de competência de 2017. Bem, votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por, então, fazer essas retificações que foram explicadas, no sentido de definir o, em caráter definitivo, o reposicionamento a partir de 4 de julho de 2015, as tarifas da Energisa Tocantins, em 17,18%, anteriormente a 16,77%, e fixar o componente T do fator X em menos 0,48%, e os componentes PD do fator X em 1,83%, a ser aplicado nos reajustes tarifários de 2016 a 2018. Fixar o referencial regulatório para a perda de energia para os reajustes 2017 a 2019, sendo que as perdas técnicas sobre a energia injetada, no valor, então, de 10,73% nesse horizonte, 2017 a 2019, e as perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, em 5,29% nesse mesmo período. Determinar a inclusão no próximo processo tarifário da Energisa Tocantins de ajustes econômicos e financeiros decorrente do aumento da parcela A em 52.527,39 reais centavos e da parcela B em 3.718.278,31 reais. Próximo item.